Hoje eu estou aqui visitando a cidade de Ibirá para a festa do peão que é muito tradicional Mas eu vim a convite da minha amiga Marlene porque ela está fazendo o lançamento do condomínio residencial Morada Paraíso das Águas Lugar para se viver muito bem, eu estive lá pessoalmente conhecendo, a Marlene me apresentou tudo Vocês vão ver nas imagens e a Marlene vai falar um pouquinho, desde a época que foi adquirido esse terreno Passou por toda a estruturação e em breve, Marlene, será lançado para o público adquirir os lotes E ninguém melhor do que você para falar um pouco da Morada Paraíso das Águas Sim, exatamente, Ibirá por ser uma instância hidromineral é uma cidade muito interessante E esse é o primeiro condomínio fechado, é uma experiência, nós temos a experiência de construção em São Paulo Mas eu nasci na região e acho assim, escolhemos uma área muito interessante Será uma área, um espaço para se morar muito bem mesmo Tendo o pomar, a área de bosque, muito interessante, o próprio lago E isso para 2011 as árvores já devem estar criando realmente aquela sensação de estar numa floresta A comercialização dos lotes, quando vai começar Marlene? Tem uma previsão? Final desse ano ainda? A comercialização está prevista para este ano sim Nós ainda temos alguns detalhes, nós queremos realmente a hora que o comprador vier O nosso objetivo é toda a infraestrutura, a energia, saneamento, tudo, tudo Segurança e lazer também para o morador? Segurança e lazer para os moradores com certeza, para as crianças, as famílias jovens Será realmente um espaço encantador Olha, eu estive presente, o asfalto passa bem na frente do condomínio E eu que falei para a Marlene que tem o hábito de vir aqui para Ibirá E ela falou assim, não acredito E eu falei para ela, eu tenho o hábito de ir para Ibirá Principalmente para curtir esse aspecto da natureza São apenas 30 minutinhos de São José do Rio Preto até aqui em Ibirá Com certeza, Ibirá é uma cidade que proporciona muitas festas Tem aqui a Festa das Nações, que é uma festa já tradicional da cidade Ela realmente recebe uma população de 5 mil visitantes nessa época Marlene, eu também estou aqui na Festa do Peão de Ibirá Porque você está apoiando essa iniciativa Essa grande festa onde reúne a comunidade de uma forma geral E o condomínio residencial Morada Paraíso das Águas Está dando a sua parcela de contribuição Está apostando, também está investindo nessa festa Sim, com certeza Estamos, porque para brilhantar ainda mais esta cidade Esta festa está muito bonita Está certo, eu quero abrir espaço então para você deixar os telefones de contato De informações, para que as pessoas possam conversar com você Sim, o empreendimento, a sede é a Genaca Oliveira Que é a incorporadora Nós estamos aqui na cidade, na Avenida Adriano Pinho Maia Número 1002 O telefone é 173551 1047 Temos o nosso site também Goincorporadora.br Marlene, foi um prazer falar com você Quero agradecer a oportunidade De você abrir esse espaço para a gente mostrar Esse empreendimento que você ficou durante muitos anos aí Projetando E agora definitivamente ele vai ser lançado E o seu empreendimento é de tirar o chapéu TV Seven Nights Apoio Cultural Venha pedalar com a revista TV Seven Nights No segundo passeio ciclístico pela Paz Dia 11 de outubro Com largada no Plaza Avenida Shopping Será distribuído refrigerante e água Além de sorteio de bicicletas e capacetes Apoio da Secretaria de Trânsito de Rio Preto Informações 3014-5288 Segundo passeio ciclístico pela Paz Realização Ismel Revista e TV Seven Nights Promoção Fernando Furlan e Marcelo Arroio Oferecimento Pouso e Decolagem Caverna Bike Refrigerante Cotuba Apoio Ciesp Estúdio Pilates Capézio Pra fazer você feliz Pra se divertir Ficar de bem com a vida Você vai se encantar Vai se emocionar No Plaza Avenida Grandes marcas Cinema e lazer Conforto e segurança Esperando você No Plaza Avenida Plaza Avenida Shopping Cada dia melhor Pra fazer você feliz Acompanhando a evolução tecnológica E lançamento de novos produtos A Opticentro Produz e distribui lentes Para os mais variados modelos de óculos Com laboratório moderno Profissionais especializados A Opticentro Trabalha de maneira funcional E objetiva Dando suporte a sua ótica Com conforto visual E qualidade estética Ao usuário Opticentro Qualidade em primeiro lugar A pele dermatologia Com seu perfil clássico Ético e requintado Abriga hoje A mais alta tecnologia Em rejuvenescimento E nos tratamentos de pele Tem nas técnicas de laser Um diferencial Cada vez mais comprovado E reconhecido Em todo o país Excelência laser No rejuvenescimento Remoção de tatuagens Cicatriz de acne Celulite E estrias Além dos mais avançados Tratamentos para Vitiligo Pissuriz E câncer de pele Pele dermatologia Excelência em beleza SC Google E você Opouço U E Obrigado.